Pessoal, como vocês sabem, o iPhone 16 já foi lançado e ontem eu gravei um vídeo de quase meia hora falando um pouquinho sobre as principais novidades dos novos lançamentos da Apple. Só que hoje eu quero trazer vocês aqui para a tela do meu computador para a gente conversar um pouquinho sobre alguns motivos pelos quais eu acredito que o iPhone 16 é sim uma excelente opção de upgrade para quem tem, por exemplo, um iPhone 13, um iPhone 12 ou então para quem está querendo comprar o seu primeiro iPhone e sinceramente não tem muito interesse em comprar um Pro, um Pro Max, enfim. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar, beleza? Deixa teu like, se inscreve e bora ao que interessa. Galera, não tem jeito, eu vou ter que começar esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre as câmeras do iPhone 16 que na minha opinião são o primeiro motivo para que você faça esse upgrade, tá? E olha, as câmeras são um dos principais argumentos de venda da Apple e é por conta desse sistema de câmeras dos novos iPhones que eu acho que muita gente vai acabar comprando o iPhone 16. O que a Apple faz normalmente nos seus iPhones? Ela pega as câmeras da geração anterior, só que nos modelos Pro e Pro Max e traz isso para os novos iPhones, né? Para os iPhones, no caso aqui, os 16. Então, aqui no iPhone 16 você tem a mesma câmera principal do iPhone 15 Pro e do 15 Pro Max sendo que a Apple não é boba, então ela não entrega aqui na câmera principal todos os recursos que você tem na versão Pro do ano passado. Ou seja, você aqui não consegue usar aquelas múltiplas distâncias focais de 28mm, 30 e poucos milímetros, 45mm, sem contar os 24 padrão aqui da câmera. Aqui você só vai ter aquele zoom de 1x, mas vai ter um zoom de 2x também. Afinal de contas, essa é uma câmera de 48 megapixels que consegue cropar ali 2x sem que você perca qualidade de imagem durante a captura das suas fotos. Mas dentro desse quesito câmera, eu acho que quem se destacou mais foi a nova câmera ultra grande angular. E a câmera ultra wide, cara, ela estava parada já há algum tempo aqui nos iPhones. Só que agora a gente recebeu uma nova câmera ultra wide que tem uma abertura maior, ou seja, ela vai performar melhor em ambientes com pouca luminosidade, enfim. Só que ela também tem alto foco. Isso vai fazer com que essa câmera ultra grande angular consiga fazer modo macro em fotos e vídeos pela primeira vez em iPhones que não são da linha Pro. Sem contar que você deve ter reparado que agora as câmeras aqui dos modelos 16, elas ficam na vertical. Isso para que você consiga fazer uma captura espacial, tanto para fotos quanto para vídeos. E isso o que é basicamente? É quando você consegue gravar meio que esse vídeo ou então tirar uma foto de forma tridimensional para que você consiga assistir com o Apple Vision Pro, que é aquele óculos de realidade aumentada, mista, enfim, da Apple. E é como se você estivesse vivendo aquele momento de novo, tá? Então, bom, vamos ver se isso vai ser legal. Eu não tenho muita perspectiva de testar isso porque eu não me vejo usando o Apple Vision Pro nem tão cedo, mas é isso. Tendo falado aqui sobre as câmeras, um outro destaque que eu acho que vai fazer com que as pessoas queiram comprar o iPhone 16 é esse novo botãozinho aqui chamado controle de câmera. Esse é um botão capacitivo que fica na lateral do seu smartphone e aí você consegue fazer várias coisas com ele. Você consegue apertar para ele abrir a câmera e apertar de novo para tirar uma foto ou ficar segurando para gravar um vídeo. Só que ele tem mais funções. Você consegue deslizar de um lado para o outro em cima dele, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês nesse videozinho, ó. Você desliza de um lado para o outro para mexer nas configurações, como por exemplo, dar um zoom, mudar a profundidade de campo ali da sua foto ou do seu vídeo. E olha, em um primeiro momento eu estava muito cético em relação ao uso desse... A implementação desse botão aqui nos modelos não Pro. Porque eu fiquei pensando aqui, cara, isso não é muito característica da Apple. Botar um recurso de lançamento em um modelo não Pro. Normalmente a Apple bota os recursos primeiros no Pro e no Pro Max e depois na geração seguinte traz para os iPhones normais. E aí é que me caiu a ficha, cara. É claro, a Apple vai usar isso aqui, obviamente com a sua abordagem capitalista, para vender muita, mas muita, mas muita capinha, galera. Pois é, para e pensa. Normalmente quando a gente compra essas capinhas mais baratas, enfim, que não são certificadas pela Apple, são capinhas que não são perfeitas, tem algumas rebarbas e agora elas vão ter que ter. Obrigatoriamente um recorte a mais para que você consiga ter acesso a esse botão. E você imagina as pessoas que priorizam isso aqui, que dão valor a isso aqui, tendo de lidar ali com rebarba na capinha e coisas do tipo? Olha, eu posso estar falando besteira aqui, mas sinceramente eu acho que a Apple vai conseguir milhões vendendo capinhas por conta desse novo botão. Tendo dito isso, eu acho sim que esse aqui vai ser um argumento de venda da Apple e que tem muita gente que vai querer comprar o iPhone por causa disso, o iPhone 16. Afinal de contas, você vai poder mais para frente ainda esse ano, clicar um pouquinho de leve para travar o foco e a exposição no sujeito que você está fotografando ou gravando e aí depois apertar profundamente para fazer a captura. E basicamente é assim que funciona nas câmeras profissionais, entendeu? Então eu estou ansioso para a chegada disso aqui mais para o final do ano. Só que esse não foi o único botão que a Apple trouxe para os iPhones 16. Lembra daquele botão que tinha sido adicionado na lateral do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max? O botão de ação. Pois é, ele chegou aqui nos iPhones 16. E olha, eu admito, quando eu comprei o iPhone 15 Pro e comecei a utilizar ele, O botão de ação, ele rapidamente se tornou um dos meus recursos favoritos. Isso porque ele realmente destrava muitas possibilidades para o seu smartphone. Você pode usar uma dessas configurações aqui que já vem selecionadas, tudo bem? Já vem pré-configuradas para você. Você pode mudar o modo foco, mudar o modo silencioso, né? Abrir a câmera, usar lanterna, gravador de voz, reconhecimento de música ambiente, tradução, lupa, controles, atalhos. E é aqui que está o superpoder do botão de ação. Aqui na opção de atalhos. Você pode configurar, basicamente, dentro do app, atalhos, qualquer coisa para esse botão. Funções dentro de aplicativos, enfim. E é por isso que esse botão é tão superpoderoso assim. E é por isso que eu acho que pessoas que têm iPhones um pouco mais antigos podem ficar tentadas a trocar para o iPhone 16 por conta desse conjunto de adições que está sendo trazida agora para esse iPhone. Sem contar, é claro, o que a gente já tinha também na geração passada. A porta USB do tipo C, enfim, a traseira e a lateral fosca que muita gente curte. Enfim, essas mudanças de design, adição de botões na construção do aparelho, isso tudo vai somando e vai deixando pessoas que têm, mais uma vez, iPhones 11, 12, 13, até mesmo 14 tentadas a fazer o salto para esse novo iPhone. Mas tem mais um tópico que eu quero destacar aqui, que eu acho que vai fazer com que as pessoas queiram trocar para esse novo iPhone. E que, sinceramente, eu acho que pode fazer todo sentido, tá? Que é o uso da Apple Intelligence, que é a inteligência artificial da Apple e que só está presente nos iPhones 15 Pro, 15 Pro Max e do 16 para frente. Se você tem um iPhone 14, se você tem um iPhone 15 base, você não vai conseguir utilizar a Apple Intelligence. Essa é a verdade. Olha, infelizmente, ela não está disponível ainda em lugar nenhum. Ela vai ser lançada em breve, só que a gente não tem nem perspectiva de disponibilidade desse recurso aqui para o Brasil, para o português, na verdade, entendeu? Ela só vai estar disponível em americano, em inglês, e para o final do ano, para o início de 2025. Ela vai chegar para outros idiomas, como chinês, como espanhol, enfim. Mas não temos nem notícias aí para o nosso português, né? Mas quando ela chegar, vão ter várias ferramentas interessantes, né? Como, por exemplo, você vai poder usar essa inteligência artificial para redigir textos para você de acordo com o tom que você quer dar para o e-mail. Você vai ter recursos, inclusive, muito interessantes de poder gravar múltiplas camadas de áudio dentro do gravador de voz. Então, você pode botar o gravador para gravar o seu áudio, aí você toca um violão e aí depois você grava em cima desse mesmo áudio a voz e aí você consegue fazer essa brincadeira de múltiplas camadas de gravação muito interessante. Você pode usar ela para gerar ali uma lista de prioridades, de notificações para você. Você pode usar, enfim, muita coisa. Você pode usar ela para gerar emoji, você pode usar para gerar imagens. A Siri também vai ficar completamente repaginada e muito mais inteligente. Ela vai entender muito mais o contexto e você vai poder pedir muito mais coisas para ela. Enfim, cara, é uma nova era, digamos assim, de inteligência artificial para os iPhones, sendo que tem esse porém, né? Não chega aqui para o Brasil. Mas quando a pessoa é entusiasta, ela vai ficar tentada a comprar o iPhone por conta disso aqui e quando a Apple Intelligence chegar, ela já vai ter acesso a esse recurso. Bom, mas e você? Acha que esses tópicos que eu citei nesse vídeo são justificativas razoáveis para a troca de iPhone, né? Ou seja, para quem tem um iPhone mais antigo. Você acha que esses tópicos justificam a troca para um iPhone 16 ou você acha que não? Deixa aqui na zona de comentários que eu estou curioso para saber. Te convido a entrar no meu grupo do WhatsApp. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E é isso. Vamos conversando aqui na zona de comentários sobre esses novos lançamentos e se inscreve para não perder nenhuma novidade sobre os novos iPhones 16. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda. Forte abraço para vocês e tchau!